Este final de semana, e esta semana, você que está com seu carro irregular, se prepare, viu? Você que está com sua moto irregular, se prepare. Eu aconselho já você procurar um despachante, uma unidade do Detran, negociar seu débito, regularizar, porque o bicho está pegando. E eu acho bom, eu acho bom, eu continuo reclamando, orientando, e principalmente motoristas de ônibus na capital, andando às escuras. Eu denunciei aqui uma empresa, essa mesma empresa continua fazendo a mesma coisa, andando com a luz de estacionamento ligada, quando não está tudo desligado, você não vê nada. E eu digo a você, motorista, que for pego, no dia que você atropelar alguém, você vai ser chamado de assassino, e você vai ser iniciado por crime doloso, de intenção de matar. Porque o cara que anda com os faróis apagados, a intenção não é boa. Não é boa, a intenção é coisa... E aí, a intenção, eu tenho certeza que a empresa de ônibus, ela revisa esse carro todos os dias, toda semana, não venha botar a culpa na... Ah, porque estava queimado, eu não vi. Mentira. O bom motorista, antes de pegar o volante, eu acredito que ele revisa antes de sair. Até porque, quando ele entregar o ônibus, ele não vai pagar pelo erro de ninguém, né? Então, as empresas que continuam fechando os olhos, a gente continua gravando, a gente continua recebendo imagens. E se preparem. Eu estou guardando, 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 só arquivando imagens de ônibus. Carro de passeio, virou brincadeira. Andam aqui de luzes azuis. E eu descobri, sabe o que é aquela luz azul? É um encontro de corno, corno vagalume. É, é. Tem muito corno na cidade. Menino, eu não sabia. Mas eu não sabia. Aí, os caras disseram, é o corno vagalume, tem uma marca. Quando você vê a moto com os faróis azul, é corno vagalume. Pode passar, baixar o vídeo, corno. É. Ele fala, oi? É. É sério, pode fazer. Corno, ele levando. Oi. Mas pedindo para avisar que o carro que o senhor entrou na TV quando o senhor voltou de série, é zero azul. Como é? Estava confundindo, viu? Ah, aquele carro que eu usei. É do Matheus. Ah, do Pingapinhos? É, do Pingapinhos. Azul. Azul, é? É. Matheus. É do clube, hein? É. Pingapuja é do clube, hein? Pois é, eu não sabia. Eu conversando com os amigos do Netranha, eles disseram assim, queira, quem usa luz azul é um clube que tem cor no vagalume. É. Eles se encontram, eles... Sabem que eles têm happy hour? Eles se encontram em postos de gasolina, é. A marca é... É. A marca é a luz azul. Sexta-feira, eles encostam na loja de conveniência, chega tudo de luz azul, moto. Principalmente moto, luz azul. Aí você fala, eita, mais um, mais um, vem cá. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, aê. Né? Aí, quando... Ele já está dizendo, olha, começou. Ele encontra apoio, né? É, ele encontra apoio. Mas é, não tem um... Olha, não tem aquele pessoal que se encontra para apoiar uma outra. Entendeu? É o encontro de cor no vagalume. Quando você vê alguém de farol azul, saiba, ele está indo para um encontro. E é lá onde eles trocam ideias, eles confortam o outro, né? Mas você não paga uma mensalidade? Oi? Não, não paga, não. É gratuito. Quem paga é a mulher, não paga é a mulher. Ei. Quem paga é a mulher dele, a mensalidade, não é? Então, está explicado, você que usa farol azul, está explicado que você é o corpo no vagalume. Parabéns, hein? Parabéns. Agora, né? Começa com dois ledzinhos, daqui a pouco está a luz alta. E então, o motoqueiro que é corno, bichinho, ele bota duas kits. É o farol azul e aquele câmbio de escape. Ele acha que dá mais potência, mas não é, é para avisar que está chegando em casa. Aquele câmbio de escape, né? Que é para avisar. Aí a mulher dele, a mulher já está com outra. Vai, meu filho, vai, troca de roupa, saia, saia, saia. Meu marido está chegando. Entendeu? Aí o cara usa aquele câmbio de escape para avisar. Você pode ver. É um barulho da peste na rua. Que é para o cara correr. É um kit de corno. O kit de corno é o escape, que é deste tamanhinho, e um farol azul. E você já comprou o seu kit de corno? Já botou um farol azul na sua moto, no seu carro? Hein? Botou o escape, trocou o escape? Você se sente no ACB, né? É para avisar a esposa, né? Para o cara correr, né? Cabra, sábio, tenha vergonha. Tenha vergonha, corno vagalume. Corno vagalume? Já sabe, né? Viu alguém com o farol azul? Pode baixar o vídeo e dizer, corno! Se ele não responder, me dane. Ele faz, oi! É. É um barato como eles... E eles são calmos, eles são tranquilos. Porque o cara quis... Imagina levar um peso que ele leva. Saber que o caba usa a cama dele. O caba usa a mulher dele. Também, né? Ei, rapaz, respeita aqui, hein? Né? Agora o cara entra na casa dele. Não deixa nem um dinheirinho. Não botar aquele pano da geladeira. Nem um dinheirinho para ele botar uma gasolinazinha na moto. Nada, né? Não tem aquele paninho que bota na geladeira, né? Não deixa. É, eu sou velho. Eu sou velho. Na sua cara não tem um paninho. Eu não tinha, né? Mas na sua cara não tem um paninho em cima da geladeira. Não, não. Até o pano ele levou. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Vamos falar de coisa boa, né? Ele nunca mais esquece esse pano. Ele vai acompanhar os quatro amanhã. Vai, vai. Só vou ver se eu vou virar de novo. Ei. Senhoras e senhores. Obrigado.